Tudo bom, pessoal? Hoje tem bastante assunto pra gente conversar. Não gravei nenhum vídeo na semana passada. A gente tava usando vídeos que a gente já tinha gravado anteriormente. Junto com eles, a gente tava colocando alguns cortes de outros vídeos nossos que as pessoas, às vezes elas ficam um pouco de preguiça de procurar no canal aqui os vídeos de assunto que elas querem. E aí elas ficam fazendo perguntas de vídeos que a gente já gravou, né? Então a gente resolveu colocar alguns cortes, alguns trechos de vídeos antigos respondendo algumas perguntas que as pessoas têm feito muitas vezes ali por preguiça de procurar. Mas vamos lá. Eu quero, antes de falar sobre esse assunto aqui de hoje, que é muito importante, que é sobre essa manifestação dos estudantes aqui. Eu acho que estudante adora fazer manifestação e eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história. Eu vou falar uma outra coisa aqui pra vocês. Eu conversei com o professor Marcelo Andrade e pedi pra ele gravar uma série de vídeos, serão sete vídeos, falando sobre a história do comunismo, né? Ele vai contar um pouquinho de comunismo, socialismo, diferenças, vai trazer um pouco de informações históricas dos países e eu acho que vão ser bem legais com relação ao canal, tá? Eu acredito que isso vai agregar bastante no conhecimento das pessoas e a gente vai começar a soltar esses vídeos agora daqui duas, três semanas no máximo. A gente vai começar a soltar um a cada dez dias, um a cada quinze dias. A gente vai soltar aqui pra conhecimento de vocês mesmo. Da mesma forma que eu fiz ali o rastro do Coyote, que esse mês tem um outro vídeo top ali contando algumas histórias legais. eu quero contar também, eu quero trazer aqui pra vocês mais essa informação que eu acho que vai agregar bastante no conhecimento das pessoas e esse é o meu propósito aqui no canal, tá? Então se inscrevam se vocês não estão inscritos, porque vai vir essa série. Nós vamos trazer uma outra série também com outro profissional que eu vou deixar de surpresa aqui pra vocês, que vai fazer outros seis vídeos sobre um outro tema que eu acho que é fantástico aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá então, vamos conversar. Deixa eu falar sobre essa história aí dos alunos em diversas universidades. Eu vou deixar os links aqui na descrição pra vocês irem acompanhando essa história, quem não tá por dentro delas. Diversos alunos de diversas escolas, e eles resolveram fazer o questionamento, né? Ali uma manifestação, e eu acho que todo tipo de manifestação pacífica, ela é muito válida, ela é muito... Eu acho que demonstra aí sim que as pessoas estão indo atrás de algum propósito, mesmo que ela não tenha a menor ideia de qual é o propósito dela, tá? Então, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que que acontece? Eles foram ali protestar contra a liberação por parte do Congresso, e também que foi sancionado pelo presidente, da nova ajuda à Palestina, perdão, à Israel no conflito contra a Palestina, e à Ucrânia no conflito contra a Rússia, certo? Se eu sou a favor desse tipo de ajuda, principalmente nesse valor com que tá sendo liberado, eu tenho os meus questionamentos, né? Eu acho que você pode dar apoio de outras formas, não necessariamente usando dinheiro público pra isso, principalmente assinando cheque e mandando bala com dinheiro público, né? Então, enfim, eu acho que isso aí, ele tem que ter um critério um pouco maior do que simplesmente uma negociação política. Não tô dizendo que é errado mandar o auxílio, tô dizendo que é errado, na minha opinião, a forma com que isso é liberado à torta e à direita, né? Vamos mandar bala, o dinheiro não é nosso mesmo que se dane. O que que eu fico me questionando, né? A grande maioria, e eu diria pra vocês assim, a maioria esmagadora dessas pessoas que estão protestando, são... é molecada, que nem no Brasil, a gente vê muito isso acontecer, né? É molecada que não tem a menor ideia do que é pagar um boleto. A maioria dessas pessoas não sabe nem o que é a definição de tributo. Ela não sabe nem qual é a ordem... Eita, tem uma polícia aqui, o detetor de radar. A pitura. Eles não sabem nem qual é a ordem de escalonamento pra aprovação de uma medida dessa. Mas eles estão ali, fazendo acampamento, fazendo protesto, fazendo... enfim, atrapalhando aqueles que efetivamente querem estudar. Meu filho tá na idade de ir pra faculdade, né? E o ano que vem ele vai pra faculdade. E eu tenho visto como funciona isso, né? Principalmente a questão do FSA, que é o Financial Aid. Que você usa aí, basicamente, dinheiro público, né? Pra... 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 Pra pagar os custos da faculdade. E muitas vezes isso significa pagar uma boa parte, uma grande parte do custo da faculdade, que não é barato aqui nos Estados Unidos. E... E a molecada tá lá, né? Então, assim, eles tão usando dinheiro público pra pagar uma aula que eles não tão tendo pra fazer um protesto sobre uma coisa que eles não têm a menor ideia do que se trata, né? E aí, o que aconteceu com o governador do Texas? Mandou a polícia lá chutar o traseiro dessa molecada toda e acabar com essa história do acampamento ali. Você quer protestar, você vai protestar fora do horário de aula, em outro lugar, e não vai atrapalhar quem tá querendo efetivamente ter aula e se graduar e aprender aqui. O que eu acho perfeito. Deixa a sua opinião aqui também, tá? Mas a gente vê em outras universidades que não tá sendo bem assim, né? E eles tão colocando ali faixas e impedindo alguns outros alunos de entrarem e tentando buscar cada vez mais alunos pra protestar sobre o dinheiro que vai ser mandado, que na verdade já vai ser mandado de qualquer jeito, porque eles ali não têm poder nenhum, mas na hora de votar eles votam errado. Aí depois eles vão lá protestar, né? Sobre o voto que eles deram errado, é incrível essa molecada. E aí a gente reporta isso pro Brasil, né? Porque a gente começa a ver ali, eu tive até uma discussão na semana passada, eu optei por não colocar esse vídeo no ar, porque nós fizemos um debate ao vivo num canal de YouTube aí, que eu também não vou divulgar, porque eu acho que a posição política deles é totalmente diferente da minha, e o que a gente combinou de falar ali foi outra coisa, foi um debate aberto, imparcial, e ali foi totalmente o contrário, onde eles colocaram ali um colega, um outro advogado, que se formou na USP, é professor inclusive da USP, e ele questionou algumas coisas ali, que eu fiz outras questões pra ele, que ele não conseguiu responder ali, ficou meio com relação política, eu tô falando só de questão política, não tô discutindo a capacidade técnica dele, pelo contrário, tô falando só de questão política. E na hora que ele tocou nesse assunto, eu falei pra ele, eu falei, olha, mas legal, bacana, né? Quem pagou a minha faculdade fui eu, e quem pagou a sua também fui eu. E quem é você pra questionar aqui esse tipo de questão política? Então, eu deixo esse pensamento aqui pra vocês, porque a gente vê muitas pessoas que adoram usufruir do dinheiro público, que na verdade não é público, é nosso, né? Sou eu que pago imposto, é você que paga imposto, e justamente essas pessoas são as pessoas que mais reclamam, justamente essas pessoas são as pessoas que menos são a favor de pagar imposto, e justamente essas pessoas são as pessoas que mais arrebentam a nossa possibilidade de crescimento por apoiar um regime político totalmente contrário àquilo que nós que pagamos o imposto tentamos escolher. Pensem nisso daí, deixem a sua opinião aqui na descrição, eu vou deixar alguns links aqui pra vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço. Obrigado.